Um evento que discutiu o futuro da região e as perspectivas do desenvolvimento sustentável foi realizado em Governador Valadares. Representantes das 81 cidades que fazem parte da Sudene e de várias instituições participaram dos debates. A reportagem está aqui, pode balançar. O Seminário Desenvolver o Rio Doce teve como principal objetivo ser o Fórum de Desenvolvimento do Vale do Rio Doce da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Um dos convidados foi o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Enquanto discursava, recebeu algumas homenagens e produtos de membros de movimentos. Então aproveitem, porque vocês estão tendo a chance de ter o Banco do Nordeste e a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste atuando aqui na região do Vale do Rio Doce. Representantes da Sudene, Superintendência Estadual do Banco do Nordeste, deputados estaduais e federais, prefeitos dos municípios que integram a Sudene e sociedade civil acompanharam a programação. A Sudene vem trazer um grande benefício, principalmente a área nossa que depende muito da agricultura familiar e os agricultores precisam estar dentro do Agua Amigo, dentro de algumas questões que o Banco do Nordeste pode trazer que é muito importante para o desenvolvimento da agricultura familiar. É o momento de agradecer a sua Leste pela iniciativa da inclusão, dessa participação da inclusão desses municípios do leste de Minas, como o Inhapim faz parte, na área da Sudene. E com isso veio ser agraciado com o Banco do Nordeste, que vai ter uma agência em Governador Valadares e futuramente em Inhapim também. É um passo muito importante para o desenvolvimento desses municípios, onde vai gerar renda, gerar benefícios e emprego para a nossa comunidade. Esse trabalho de conscientizar a nossa população da importância da Sudene, nossa região ter entrado para a Sudene, significa oportunidade de desenvolvimento para a nossa região e para o Governador Valadares, para poder gerar mais emprego, gerar renda, para as pessoas poderem continuar morando aqui, poder trabalhar, morar e viver aqui em Valadares. Se tiver que sair, sair profissionalizado para não ser explorado lá fora. Mas esse é o nosso grande desafio. O Flamínio, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, foi um dos participantes do seminário. A Sudene tem esse valor primordial para ajudar a trazer atores, a trazer recursos financeiros, para que a gente possa avançar na questão do saneamento e entregar para a sociedade a água em quantidade e qualidade, que possa trazer também todos os usos que a água tem dentro de um território. São 81 cidades da região que foram inseridas na Sudene. Outra vertente debatida no seminário foi a Organização sobre a Construção de Desenvolvimento Popular Regional. Se a gente criar uma onda em torno disso, continuar fomentando, a ideia é manter um grupo permanente para que intervenções iguais aconteçam em territórios que ainda não acessaram os recursos. Fazer com que eles se mobilizem também dentro do seu núcleo produtivo, seu setor produtivo, seja da agropecuária, do comércio, da indústria. Como é o caso de uma antena, como eu te falei, a indústria de peixe, a indústria de lingerie, de São João do Manteninha, que está lá em Vargem Grande. Você tem a parte de laticínio, da produção de leite na região de Mense Metal. Todos eles precisam de recursos, precisam avançar, precisam aumentar a sua capilaridade e força de produção. E a Soleste, com todas as entidades, tem essa preocupação. É lógico que com todos juntos nós vamos construir dentro também do conhecimento científico da faculdade, que vem para contribuir também. Eu acho que tem tudo para manter um fórum permanente, que é a intenção, para que a gente não se perca nesse processo. É um conjunto de atores reunidos para fortalecer a nossa região. Aplausos aos envolvidos aí. Aplausos aos envolvidos.